Olá, meu nome é Nelson, meu nome é Daniel G.E aqui, tu vem de Vitória, tu já trabalhou com o Bursi, queria ver como é que é a tua relação com o Bursi, e se o fato dele ser um técnico aqui foi um dos motivos para vir em Figueirense. Sim, boa tarde, já trabalhei sim com o Bursi no Vitória, minha relação com ele é muito boa, ele sempre buscou me ajudar, desde quando a gente trabalhou junto lá no Vitória, e pesou sim para poder estar vindo aqui para o Figueirense. Boa tarde, Anderson, meu nome é Nelson, Vestos Esportes, queria ouvir de ti um pouquinho como foi a experiência aqui de semana sobre o jogo treino, que teve contra o Bursi. Boa tarde, foi uma experiência boa, apesar do resultado ter sido negativo, fica ligado um sinal de alerta para a gente poder melhorar naquilo que a gente foi de mal, mas acredito que foi uma partida para que a gente possa consertar os erros, e chegar no jogo e fazer diferente, fazer um bom jogo e uma boa estreia. Boa tarde, a gente sempre vem trabalhando com intensidade, como todos os outros atletas falaram, mas o que o Figueirense vai apresentar sábado contra o Criciúma, além de intensidade? Boa tarde, a gente sempre vem trabalhando com intensidade, como todos os outros atletas falaram, mas a gente vai buscar ir para cima do nosso adversário, independente de ser um jogo de começo do campeonato contra uma grande equipe também, mas a gente vai para cima o tempo todo, porque a gente está em busca de coisas grandes aqui, a gente não está para brincadeira, e pode se esperar muito à vontade da nossa parte, da minha parte também, e com fé em Deus a gente vai para esse jogo em busca da vitória. Tudo bem, Anderson Carlos, Raman da NSC TV, o Criciúma jogou terça-feira, não sei se vocês já estudaram esse jogo, não sei se você chegou a assistir a partida, o que dá para falar do adversário, e como se comportar contra um time que recém subiu para a Série A, enfim? Bom, boa tarde, chegamos a ver sim um pouco do adversário, o que eu sei da nossa equipe adversária é que é uma boa equipe, uma equipe que também teve um acesso agora, mas a gente vai encarar como um jogo importante, um jogo de início de temporada vai ser bom para a gente, a gente espera chegar lá e fazer um bom jogo para com fé em Deus sair com a vitória. Anderson, tu joga mais pelo lado do ataque, tem bastante atletas aqui no Figueirense que tem essa mesma posição, como é que é essa competição interna nas pontas do ataque aqui no Figueirense? Bom, é uma competição saudável, acho que faz parte do grupo, a gente tem bons atletas que jogam na mesma posição que eu, e é o que eu sempre falo, independente de quem for iniciar jogando, vai estar sempre buscando ajudar a equipe, mas é uma disputa saudável no nosso dia a dia, que acaba ficando bom para a gente estar buscando sempre a melhorar e sabendo que também tem um atleta que também quer estar jogando, então é uma disputa bem saudável. Anderson, o Figueirense é melhor campeonato catagnense, mas o que a gente tem na Série C, que é o principal objetivo do clube do ano, queria que tu comentasse um pouquinho, o que a experiência com o Novidog em 2022 pode ajudar aqui lá a funcionar no campeonato de acesso? Sim, a Série C é um campeonato bem pegado, jogos bem pegados, a experiência que eu tenho é do nivelamento da competição, que é uma competição bem pegada, jogos bem pegados, que não pode dar brecha, e também o início é bem curto, são 19 jogos, e é importante não dar brecha em relação às partidas, tanto dentro quanto fora de casa, para não ter que deixar para estar em busca no final da competição ali, não conseguir a classificação. Ah, isso, o Figueirense atualmente agora está com bastante atletas que tiveram passagem para o Vitória, também está tendo uma indicação para o Vitória, que faz um pouco o vitório do usamento da equipe, e também, né, percebi que tu é um cara bastante estiloso, é isso, e tu já pegou alguma dica com o Pato ali, já no barulho, né? Já tem uma boa relação com todos os atletas, a pré-temporada ajudou bastante nisso, para a gente se entrosar mais o grupo, e então a gente está um grupo bastante entrosado, é um grupo que tem os atletas que eu já trabalhei, e em relação à resenha com o Pato, já trocamos uma ideia assim, ele também tem um estilo assim, igual o meu, e o pessoal até faz uma resenha da gente no elenco, mas é uma resenha bem saudável.